Pela própria pandemia, né? É muito engraçado, nós tivemos um... Eu entrei com o mundo normal e voltei até agora sim. Nossa, é verdade, mano. Os caras já estavam assim, entraram e voltaram, tá a mesma merda. Né? Pô, cara, vou te falar, eu lembro... Pô, quem viu o Big Brother? O que eu achava, mano? Cara, eu lembro... Cara, quando acabar o Big Brother, o que vai ter de festa, né, mano? Caraca, mas vai ser festa pra cá. É festa de não sei o que. É festa de revista, é festa de não sei o que. Ih, festa de fulo. Meu Deus do céu, segura, meu pai. Você ia ganhar muito dinheiro com presença VIP, mano. Não o show, cara. Cara, minha banda tinha 30 shows marcados, minha banda tinha. Nossa. Tá ligado? Minha banda tinha 30 shows marcados. Caralho. Pô, Réveillon, cara, era o meu sonho. Desde que eu montei minha banda, era fazer um Réveillon. A gente tinha a opção de escolher dois, tinha duas opções pra escolher. Caralho, mano. E essa foi o mais cruel, porque como a gente não sabia da magnitude, quando a gente saiu, eu acreditava que em junho voltaria tudo ao normal. E aí, em junho, não vai voltar ao normal. Olha, não vai voltar. Aí eu falei, cara, o último show cancelado foi o que a gente ia fazer numa cidade lá da Bahia. Nossa. Mano, mas eu não lembro direito. O Thiago, ele avisou? Ele avisa. Ele avisa no meio do jogo. Tem um momento que ele chega e avisa. Como que foi pra você, você se vê, mano? A primeira, eu achei que era caô. Sério? Ah, pô, um vírus que assola o mundo. Ah, no meio da nossa edição. Ah, para. Para, cara. Alguém vai fazer algum caô. Mas quando ele chama o médico, especialista ou infectologista, pra falar, eu... Opa. Não é brincadeira, né? Caraca, não é possível que eles iam fazer uma brincadeira dessa. Eu falei, pô, se for, é de um nível de crueldade muito grande. Porque a gente começou a entrar numa paranoia também, porque parecia ou que era uma piada ou que era tipo o apocalipse zumbi, tá ligado? E a minha sensação primeira foi essa, apocalíptica. Porque eu já trabalhei no Projac, né? E eu sei qual é a movimentação, as pessoas que circulam ali. Cara, quando eu saí da casa, eu fiquei em choque. Vazio. Pô, parecia que tinha tido uma bomba atômica, mano. As pessoas todas de... Essa coisa de máscara, eu lembro que eu me enrolava todo pra botar máscara. A gente não tava nem habituado. As pessoas já não andavam. Pô, eu lembro que um dos meus assessores, assim, pô, toma, me deu 500 máscaras na mão. Falei, caraca, aqui, passa álcool, passa álcool. Falei, o que é isso, cara? E deve ter sido um cuidado gigante com vocês, porque eles não podiam de jeito nenhum deixar o vírus entrar ali, né, mano? É. Entrou, acabou o jogo, mano. É. Nossa, é verdade? É mesmo. Mas vocês... Mano, eu imagino a conversa de vocês sobre isso. Tipo, caralho, minha família, o que porra é essa? Aí depois a gente começou a ver a seriedade, porque eles ficavam marcando muito a gente de não ficar... Mesmo entre nós, não dividir o talher, né? Mesmo entre... Eles começaram... Eu lembro que tinha uma regra referente à água, só que aí por conta da pandemia eles cancelaram essa... Né, que a gente tinha que economizar água. Aí eles duplicaram a quantidade de água para... Para eles lavarem a mão bastante. Pô, a gente se deu bem porque começou a entrar, tipo, frutas na xerpa, que não tinha, tá ligado? Que era para a gente também não cair a imunidade ali por falta de alimentação. Passa e nutripa, caramba. É.